Oi gente, tudo bem? Bom, eu liguei a câmera rapidinho aqui pra falar se o robozinho BootPix, ele realmente funciona, se você vai tá conseguindo aí, tá ganhando, né, sorteios, fazendo comentário, né, nas fotos aí dos sorteios, enfim, eu quero explicar tudo aqui, tá, e eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, tá, que eu tenho uma dica muito importante pra tá te passando que funcionou pra mim, tá? Então, gente, é assim, o robozinho, ele faz o que o humano não é capaz de fazer, né, sabemos que pra ganhar sorteios do Instagram, você precisa ali tá comentando sempre, tá sempre ali, é, caçando sorteios, né, principalmente pra quem gosta e tudo mais, existe diversos sorteios, né, de muita coisa, eu já ganhei alguns, tá, e assim, gente, o robozinho, ele faz, né, como falei, o que a pessoa não consegue fazer, que é comentar, tá, então assim, o robozinho, ele tem capacidade de tá fazendo 7 mil comentários em uma foto só, então assim, é surreal, e pra quem quer ganhar sorteios, pra quem gosta disso, o robozinho vai super te ajudar, tá, você vai comprar ele, ele vai chegar no seu e-mail e você vai começar a colocar a mão na massa ali, a partir do momento que você coloca ele pra funcionar, você vai lá procurar os sorteios, vai ter todo o passo a passo, tá, pra você tá fazendo, fica tranquila, tranquilo que você vai ter todo o passo a passo pra você tá fazendo esse procedimento, e assim, a gente, é, quando, é, configura o robô, ele fica lá comentando, e isso é surreal, porque assim, ele fica comentando de madrugada, ele fica comentando, é, o tempo que você quiser, então claro que vai variar muito aí, é, vai variar muito aí, gente, do sorteio, porque, né, convenhamos que muito deles, às vezes é por sorte, né, que a pessoa vai ali, coisa na, né, e acaba que a pessoa ganha por sorte mesmo, então assim, o robozinho, ele super funciona, porque assim, ele faz, né, o que um humano ali não é capaz de fazer, que é fazer muitos comentários, é dar muito like, então ele faz tudo o que você quiser, tá, você vai tá recebendo aí um suporte também, caso você queira, se você tiver qualquer dúvida, o robozinho, ele é prático, qualquer leigo, qualquer pessoa pode tá utilizando ele, então tem pessoas aí que conseguem, né, que até no site, eu vou até deixar o site aqui pra você dar uma olhada, lá no final do site, se você colocar em prática, em uma semana, você já consegue ver os resultados, então eu vou passar aqui uma dica que eu utilizei bastante, que eu utilizei não, né, que eu acho assim, que a pessoa, qualquer pessoa que compra alguma coisa tem que fazer, que é colocar a mão na massa, não adianta você, né, querer e só comprar e deixar, pronto, vou fazer, vou ganhar, não, é bom você caçar bastante sorteios e colocar ali o robozinho pra tá funcionando, que, gente, a possibilidade aumenta mais, então a partir do momento que eu comprei, eu já coloquei a mão na massa, já comecei ali a, né, a deixar rolando ali nos sorteios e super funcionou, então eu consegui aí ganhar um sorteio até agora, é, eu tenho 15 dias com robô, eu só não coloquei tanto em prática porque eu trabalho, então tava sem tempo, mas assim, gente, pra você que tem tempo e tudo mais, caça bastante sorteio, coloca a mão na massa já, que na primeira semana, eu te garanto, né, é muito provável que você consiga, sim, resultados, porque, é, se você tem bastante ali opções de sorteios, né, por que não? Então, sim, se você tiver bastante opção de sorteio, coloca em prática o robozinho, tá? Então é aquilo, gente, se você não gostar, não gostar do robozinho, tem o prazo aí de garantia de 7 dias pra você tá pedindo, é, o seu reembolso, então fica a critério, mas eu queria tá falando que o robozinho, ele super funciona e eu gostei bastante, por isso que eu tô recomendando, né, então eu vou tá deixando o site aqui abaixo, tá? E tomem muito cuidado onde vocês forem comprar, porque infelizmente teve uma amiga minha que quis comprar, ela achou por um preço bem mais em conta, é, bem mais barato, gente, mais barato sai caro, ela não recebeu nada, porque assim, ele é um produto digital, você consegue receber ele pelo seu e-mail, então tomem muito cuidado quando forem comprar, então quando vocês forem comprar, compra aqui no site oficial, que eu tô deixando, pra você tá recebendo todo o produto mesmo, tá? O suporte, a garantia, então é super importante você se atentar a isso, tá? Então só comprem no site oficial. E é esse, né, o vídeo que eu queria tá passando aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e tchau! Tchau!